Está no ar a rádio Circo Circuito Um pouco de poeira elétrica Os seus poeira elétricos Olá pessoal, esse é mais um programa Circo Circuito Estamos aqui na galeria Nova Amarela, o reduto do vinho em São Paulo Para apresentar a banda Os Rachixins Eles estão lançando o segundo LP pelo selo Groove E também o compacto pelo selo Thurge of Lock E aí galera, beleza? Diferente das bandas que você vê por aí que fazem referência aos anos 60 Os rapazes aqui com temas atuais realmente realizam a cena Inclusive assim, para a gente poder entender Antes de tudo claro, apresentando a banda O Ulisses, o Fábio, o Alemão e o Douglas O novo integrante aí do Teclado, né Douglas? Isso aí, da hora Então assim, a gente queria só entender um pouco O Ulisses, essa questão de lançar as músicas em vinil Foi uma ideia desde o início da banda Ou uma proposta que surgiu entre as outras E vocês preferiram lançar uma vontade da banda? Não cara, sempre foi uma vontade da banda Desde quando a gente começou O Tico da Mery Prance A gente tinha uma vontade de lançar vinil Aí teve uma época que a gente tentou fazer algumas gravações No estúdio, porque os caras não deu certo Daí a gente descobriu o Jonas que fazia uma coisa lá na loja Cantando algumas coisas, mas também não rolou E depois futuramente, cara Acabou saindo Saiu Já foi um cara que... Não tem dia de início Não tem dia de início Colicione só um Só tem duas a gente tem mais nenhum Eu só vendi aqui pro Pedro E agora é que tá valendo Tá valendo, brincadeira não tem pra mim Aqui é o primeiro disco da Glove Inclusive já tá fora de catarmo mesmo Não é um sucesso de achar Aí na sequência do disco com o Carquinha Sim É uma redição da Glove 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 É um colega nosso Bacana Pela Get Leap Com o compacto depois também Você vê isso aqui é verdinha Saiu verde também É mais raro Eu não gosto do verde nem É E por fim o LP também Então é o que a gente tá ouvindo aí embaixo das pernas Cara, eu queria que o compacto até devolta Não posso esquecer Que é o último aqui Eu queria que vocês ajudissem baseado nesse trabalho maravilhoso aí na banda Em uma palavra ou em poucas palavras O momento que a banda vivia Quando lançou Quando gravou cada obra junto aqui Esse aqui por exemplo Esse primeiro, né Uma palavra Não, não sei o que não Não sei o que não A banda nova A gente tava no comecinho, né Primeiro disco A sensação saindo, chegando A gente tinha ideia que quando chegasse Põe aí quebrava Só pra ver o que tá certo De verdade Quebrava Legal Não quebrava porque não tinha muito, né Não É uma espécie Mas que eu acho que ela arrependida É, verdade A gente tava fazendo dinheiro Tinha que vender E quantas contas saíram, vocês sabem Tá, 500 Pela 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 Aí veio o Comparto Zane Aqui Depois o Aliás Despera Invisível Essa era Que vocês cuidaram O Zé saiu tem essas histórias de cada disco é um baixista não sei se isso é um e agora não caga o baixíssimo do terceiro não, porque eu acho que você pretende explicar nada o Sinu não, velho tem nesse e no compacto pelo menos conseguiu fazer quase um pouquinho passou passou na sina porque cada ator também é um baixista e o lance do documentário parece que você está produzindo um documentário sobre a banda então, quem está produzindo isso já faz uns 6 anos é o nosso brother Rafael Andes que inclusive já está presente já foi para a Goiânia já foi para a Europa fizemos França eu tenho, sei lá, umas 50 horas de música porque ele é preguiçoso mas eu vou fazer tem umas coisas boas a galera quer ver esse vídeo inclusive assim quem tiver as vezes imagem estava até conversando agora há pouco sobre o show do Aranha o Bar do Aranha lá na Vila Formosa a banda tem os primeiros shows também pode mandar para a banda para o circuito a gente ajuda o Rafael a poder editar aí as fotos sei lá, foto um trecho de vídeo qualquer coisa assim do Bar do Aranha quem tiver aí a gente não tem nossos rachis inclusive a gente está aqui na Le Penchal Discos a Leiana Vabarão o nosso grande amigo o Rodrigo você chama, chama chama, chama acho que é legal chamar o Rodrigo pode falar o negócio da loja fala, fala aí fala na loja a loja tem um disco do Rachi Disco tem vários discos bacanas inclusive a gente falou depois do telefone e do endereço não, é um novo conceito o negócio é um negócio mas é continuar a cultura continuar esse tipo de cultura esse tipo de produção artística esse tipo de lido com a arte bacana bom pessoal assim, ia sair ia também ter um show infelizmente o vetaram aí gostou fiquei sabendo que o Kassabi queria comprar os 10% o Kassabi pessoa é aquela coisa toda assim, é profissionalmente sabe o que aconteceu fala pra que a gente nem ia cadastrar fala pra ele vou falar o Kassabi deixa eu te falar uma coisa a gente nem é cadastrado no EKG irmão a gente pode tocar nossas músicas o quanto a gente quiser se liga então, inclusive vocês fizeram algumas turnês pela Europa foram 3 e aí como foi recepção do público como foi tocar lá fora assim cara, bem diferente do que é tocar aqui primeiro que aqui a gente toca pouco pra caralho quando toca tá pouco se lixando você tem 20 minutos meia hora pra tocar lá no mínimo você toca uma hora e meia tem que ser 11 horas da noite senão a primeira turnê foi muito louca a segunda turnê foi mais da hora ainda porque a gente tocou no Primitiv né assim o Primitiv né a gente tem pra fazer aqui o Primitiv cara, teve uma hora o Fábio tava falando só da teve uma hora que a gente tava no hall do prédio aliás o Jimi Hendrix nos anos e seus perdão nesse hotel e tem lá a plaquinha aí a gente tava no hall nesse hotel meu era só garagem uma hora que o Fábio falou meu tem que rolar um triumão com toque já vem tá mais não tem nada a mais cara hoje é Jorge os nacionais aí eu vou botar um pouquinho de samba aí né pra relembrar de onde a gente vai eu saia do festival tinha festa lá no no salão no hotel no hall no hall no hall no hall e tem alguma história engraçada é isso? alguma essas 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 engraçadas já que engraçada eu vou contar uma engraçada não vai comprometer não não vai comprometer não a gente tava a gente tava em Portugal em Porto fazendo um show e aquilo né você toca bebe pra cara tá todo mundo muito louco e de repente lá tô com o pessoal aí me avisa assim ó meu sua vida tá arrumando uma confusão aí meu na hora que eu chego tá tá do lá assim no chão tá meu mó galera e pá e eu fui tipo separar a briga não não porra não fazem isso porra o cara achou que eu era inimigo e mordeu na minha perna mordeu na minha perna eu tenho assim ele achou que eu era inimigo mordeu na minha perna e me jogou no chão eu falei porra você tá louco cara não fode e antes disso antes disso eu tava meio mal assim eu falei meu vou pro hotel lá pra descansar cara se não é o Fabio ir lá me chamar eu ia passar lá no chão isso tudo num dia só foi em todo aí também manda as histórias legais é assim tem um outro videoclip também tá bem é o que é o vocês gravaram pra esse hoje cara o primeiro na verdade a gente fez na casa do Rafael nosso joga pra caralho documentarista a gente pegou ele fez umas imagens da fan house a gente pegou a música preciso te deixar e aí daquele jeito né vamos lá editar o vídeo e aí foi o primeiro realmente videoclip que a gente considerou como tal não esse não esse foi o primeirão que eu preciso te deixar que a gente considera como clipe como vídeo depois rolou onde eu editar né onde eu editar viagens cavernas e aço do pintado esse tipo isso também vai ser rolou na gente rolou um aí ficava rolando a gente produziu mas também tem uma história engraçada isso tem isso cara eu não sei se a boa das encargas colocaram o nome na boca do sapo tem uma história aí mas a gente foi pra esse vídeo a gente foi pra esse vídeo a gente chegando lá no meio do caminho do caminho e a minha liga na boa vocês vão ter que voltar acabando de ser assaltados aqui no estúdio roubarem todas as câmeras roubarem todas as câmeras bem na hora bem quando a gente ia gravar é porque não era pra acontecer mas enfim depois fizeram o trabalho é mó de graça de graça é importante assim no vídeo pra gente mudar a banda vamos fazer um documentário que vocês falam agora não tem importância de vídeo pra poder precisar a gente fez o pó da estrada lá com a gente perturbao e coisa tal o Edgar o minadeiro o minadeiro junto com o André o André ele fez o Coringão né produziu o tempo ele deu no clube o edito hoje legal enfim aí fizemos esse pó da estrada também os oficiais que a gente considera o pó da estrada você quer deixar o policado? cara eu sim cara a gente tá numa nova fase com o Douglas que é o novo tecladista e também guitarrista vai fazer umas coisas assim um guitarra duas guitarras fãs então os baixinhos aí tem umas novidades aí e é uma evolução né pessoal tá começando a porra são três discos agora com o terceiro que estão lançando dois compactos mais um que vão lançar ou seja a banda aí sempre tem ascensão aí sempre melhorando e é sempre nenhuma uma das bandas que mais tem material sabe no vinil da atualidade não tem nenhuma isso a gente nunca eu não tenho você pega a banda inclusive famosa eu não vou citar nomes aqui né mas bandas famosas a gente faz até um pouco do som parece que não tem portanto essa quantidade aqui né é bacana mesmo não para no terceiro não hein para não para não para bom galera é isso aí espero que tenham gostado dessa lição do 5 circuito especial aí com a banda é valeu é isso aí meu abraço estamos sempre ligados aí valeu valeu é isso aí l o Hoje daqui, num espaço vazio Fui ficando sempre...